Um mundo sem barreiras em que as distâncias geográficas já não são mais relevantes para a interação e integração dos povos. Esse é o mundo da quarta revolução industrial, principal tema da décima edição da cúpula de chefes de Estado e de governo do BRICS. O presidente da China, Xi Jinping, falou da importância da conexão entre as pessoas. Vladimir Putin, presidente da Rússia, destacou as vantagens da economia digital, como a redução de custos e o aumento da eficiência e da produtividade. O presidente Michel Temer citou o BRICS como espaço privilegiado para enfrentar os desafios trazidos pela quarta revolução industrial. O fundamental é que estejamos continuamente atualizados diante de uma realidade em permanente mutação. E aqui, naturalmente, os recursos humanos são decisivos. Profissionais, empreendedores, pesquisadores, estudantes, formuladores de políticas públicas, todos temos que estar preparados para um mundo mais veloz e mais flexível. Um mundo no qual o ativo maior de um país é a capacidade de seus cidadãos de assimilarem conhecimentos e articulá-los de forma pertinente, ágil e criativa. Com a quarta revolução industrial, é essa capacidade que traz vantagens competitivas em ciência, tecnologia e inovação. É essa capacidade que traz crescimento sustentado e empregos de qualidade. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, disse ser importante colocar as pessoas e os valores humanos no centro do progresso. Já o presidente sul-africano, Sirio Ramaphosa, citou as características culturais e esportivas que unem os membros do BRICS. A cúpula resultou na assinatura de um acordo de cooperação em meio ambiente e em outro de aviação regional, este último proposto pelo Brasil. A ideia é trocar experiências para a estruturação de uma malha aérea mais eficiente dentro de cada país. Com dimensões continentais, os cinco países do BRICS respondem por 26% da área total do planeta Terra. Concluo que acho que foi muito útil a nossa presença aqui, especialmente esta reunião do BRICS. De todas aquelas que eu participei, eu penso que esta foi a mais produtiva de todas. Um outro acordo assinado prevê a instalação de uma sede regional do novo banco de desenvolvimento, o Banco do BRICS, em São Paulo. A unidade cuidará dos negócios do banco nas Américas. Brasília também vai receber um escritório do NDB. O Banco do BRICS foi criado há quatro anos para financiar projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável. A ideia é complementar as opções de financiamento existentes para promover o desenvolvimento e o crescimento global. A cúpula em Joanesburgo também lembrou os 100 anos de nascimento de Nelson Mandela, líder político e primeiro presidente negro da África do Sul. A declaração de Joanesburgo traz o reconhecimento dos valores, princípios e da dedicação de Mandela a serviço da humanidade e da contribuição dele para a democracia e a promoção da paz no mundo. Entre as homenagens a Mandela, os presidentes imprimiram as mãos em blocos de concreto, como forma de deixar uma mensagem ao futuro. Os blocos ficarão expostos no Museu de Maropeng, que fica num sítio arqueológico a 50 quilômetros de Joanesburgo, conhecido como o Berço da Humanidade, pois é lá onde foram encontrados alguns dos fósseis de hominídeos mais antigos do planeta. Após o encontro de chefes de Estado e governo, o presidente Temer se reuniu de forma privada com o presidente da África do Sul e fez também um balanço sobre a cúpula. Nós tratamos o incremento das relações, não apenas comerciais, que aumentou muito, aumentou quase 30%, 17%, perdão, 17% entre 2016 e 2017.